Gente, o maior feirão da casa própria tá aí! E na hora de escolher, vá direto à MRV, eleita a construtora top do Brasil. É só perguntar pela que mais constrói imóveis no país, que tem 32 anos de história, que já realizou o sonho de 150 mil famílias e que é top em condições, qualidade e facilidades. É a sua chance de sair do aluguel pagando pouco. Ofertas exclusivas para o feirão a partir de R$ 199. Venha fazer um bom negócio! A MRV é top e é pra você!